Fala galera aí do meu canal, beleza? Então esse vídeo aqui tá bem improvisado, como vocês podem ver, eu tô usando o meu outro celular pra mostrar a imagem do que eu já vou mostrar pra vocês. Por eu não ter dinheiro pra comprar a placa de captura, por enquanto eu ainda tô fazendo os vídeos dessa maneira, né? Gravando do celular. Beleza? Então esse aí é o meu primeiro ônibus que eu tô fazendo no Minecraft, aí no meu canal, e eu pretendo fazer muitos outros. Além dos estádios, eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de ônibus também, né? Como eu disse, esse aqui é o primeiro, né? Vocês estão vendo lá atrás, lá, aquele lá, eu fiz depois desse aqui, né? Eu fiz porque tem uma estação tubo lá, e eu quis fazer um ligeirinho também. Que é o... como é chamado os ônibus aqui em Curitiba, né? Ligeirinho. Mas na verdade eles são mais lento do que os ônibus que andam na canaleta, né? Então, vamos falar desse ônibus aqui. Esse ônibus, como vocês puderam ver, eu tentei deixar mais parecido possível, né? É, só a cor azul que não achei a cor ideal, né? E também não deu pra escrever o nome do ônibus na lateral, como vocês puderam ver no início do vídeo. Eu achei que ficou bem parecido, né? Apesar de ter ficado bem simples, e eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem seu like aí, compartilhem. É que a minha meta é chegar nos mil inscritos no meu canal, né? Mil inscritos. E como eu já disse outras vezes, né? Entre um estádio e outro, eu pra mim não... Eu prefiro fazer alguma coisa, né? Pra... Como eu faço sozinho os estádios, né? E... Pra mim não... Como eu posso dizer? Bom, enfim. Entre um estádio e outro, eu gosto de fazer alguma coisa diferente, né? E dessa vez eu resolvi fazer esse ônibus aqui, que eu achei que ficou bem legal, bem parecido. E... Eu pretendo fazer outros também. Como vocês podem ver, tá bem simplesinho, mas eu acho que ficou bem... Bem legal. E eu espero que vocês gostem também, né? Deixem seu like aí. Depois eu faço um outro vídeo, é... Daquele ligeirinho lá, que não ficou muito parecido, mas... Ficou legalzinho também. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do meu ônibus... Doble. Isso aqui é um doble, né? É... Semileito e leito. A palavra certa que eu quis dizer, na hora que eu não consegui explicar, é... Entre um estádio e outro, eu gosto de fazer alguma coisa diferente pra não ficar entediado, né? Mesmo porque eu faço sozinho, entendeu? E dependendo do estádio que eu faço, é muito demorado, complicado. Eu estou fazendo o estádio do Spartak, Moscou. Estádio da Copa. E por eu fazer sozinho, às vezes eu fico entediado e daí eu pego e faço alguma coisa diferente. Pra poder terminar o estádio, né? Beleza, galera? Então é isso aí e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.